Preni, Preni, DJ Preni, 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 Preni Preni, 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 DJ Preni, 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 DJ Preni, 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 Preni Preni sensuais, coisas provocantes Papo de sol, óbvio, o capô já tô distante Desenvolve, sensualiza, no detalhe só pra vir Faz o que tu sabe até o dia amanhecer O G.W. tá cantando, faz mulher, tá gostosão O Jucuro tá comendo e ela faz a posição Flequistão na xereca, garota, na piroca do teu maridão Flequistão na xereca, garota, na piroca do teu maridão Daquele pico na via safada, tá gostoso no paradão Flequistão na xereca, garota, na piroca do teu maridão Ai, ai, xerequinha, ai, ai, aqui tá bom DJ Preni, tá nervoso, o Preni tá boladão O Preni tá boladão O Preni tá boladão O Preni tá boladão Senta com o budão pra acalmar seu maridão Senta com o budão pra acalmar seu maridão Elas sensuais, coisas provocantes Papo de solóvel, no capofo, a dor distante Desenvolve, sensualiza, no detalhe só pra vir Faz o que tu sabe até o dia amanhecer O GW tá cantando, vai mulher tá gostosão O Jucuro tá comendo e ela faz a posição Flequenção na xereca, garota na piroca do teu baridão Flequenção na xereca, garota na piroca do teu baridão Daquele pico na via safada, tá gostoso no paradão Flequenção na xereca, garota na piroca do teu baridão Ai ai xerequinha, ai ai é que tá bom Ai ai xerequinha, ai ai é que tá bom O BRENI tá nervoso, o BRENI tá boladão O BRENI tá boladão, o BRENI tá boladão Manda esse mulher ó Senta com o burdão pra acalmar seu maridão Senta que burdão, senta que burdão Senta com o burdão pra acalmar seu maridão